Uma grávida levou uma arma de fogo para o hospital para tentar se defender na hora do parto. A mãe disse que fez isso porque não aguentava a forma como que era tratada pelos médicos e pelas enfermeiras nos hospitais públicos. Detalhe, ela acabou presa, né? 28 anos, 4 filhos, 4 partos difíceis. Trauma que levou essa mulher a um ato de desespero. Uma a cada quatro mulheres aqui no Brasil é vítima da chamada violência obstétrica. São pacientes submetidas a procedimentos demorados e dolorosos. Vítimas também de equipes médicas despreparadas. É a história da Paula, a dona de casa que foi dar à luz num hospital armada. O que passava pela tua cabeça naquele momento quando você entrou na sala de pré-parto com uma pistola? Eu tinha medo das atitudes dos médicos e tinha medo de morrer. O maior trauma, Paula diz que sofreu no nascimento do terceiro filho, que agora tem dois anos. As enfermeiras empurravam muito minha barriga para baixo. Empurrava, empurrava e ele não descia porque ele era grande. Inclusive, nisso, minha barriga ficou toda roxa. É a manobra de Cristeler, técnica antiga usada durante o parto normal. Pressão feita na barriga da mãe para facilitar a saída do bebê. Movimento brusco e arriscado. Na mãe, você pode ter lesões do tipo fratura de costelas, rompimento de fígado, rompimento de baço, rompimento do próprio útero. E do bebê, aumenta muito a pressão intracraniana do bebê. Então, o bebê pode ter edema cerebral, edema ocular ou hemorragia cerebral, hemorragia ocular. Ela conta que não teve direito a acompanhante em nenhum dos partos realizados em dois hospitais públicos na região metropolitana de São Paulo. O direito é garantido por lei. Num dos partos, diz que chegou a cair da maca de barriga no chão. Eu não sei nem dizer como que eu caí. Eu sei que eu estava na maca e eu só vi quando eu caí. Aí a enfermeira veio e falou para o outro assim, ah, não foi nada de grave não, foi só a Paula que caiu. Foi aí que veio a ideia de comprar a arma de um criminoso. Para não sofrer, porque eu tinha medo de sofrer. O medo do maltrato, mas de sofrer tudo o que eu sofri. Acabou presa denunciada pela própria mãe. Ela sem saber o que fazer, chamou o assistente do hospital, assistente social. E óbvio que ela iria chamar a polícia, ela não ia saber o que fazer. E foi aí que chamaram a polícia e me atuaram em porte legal. Deram a voz de prisão. Três dias depois, cheia de pontos na barriga da cesárea, foi levada numa viatura da polícia. Passou 21 dias atrás das grades num presídio. O que você mais sentia falta? Dos meus filhos. A família está reunida de novo, mas demorou. Paula, você teve o direito de aguardar depois o julgamento em liberdade. O julgamento foi no mês passado e você foi absolvida. Absolvida. O que a juíza te disse? Ela falou que ela não poderia pagar o que eu passei, mas ela poderia um pouquinho amenizar, me dando a minha absolvição. E foi o que ela me deu. O desafio agora é superar o medo, criar os quatro filhos e se preparar para o próximo parto. Está grávida de novo, de quatro meses. Está grávida de novo, de quatro meses.